Quero dizer de novo da minha alegria de poder estar com os irmãos, conhecer mais uma parte do povo de Deus aqui em Brasília, de poder cultuar no dia do Senhor com parte da Igreja do Senhor. Trago o abraço da nossa igreja, Igreja Presbiteriana da Praia do Canto. Faço novamente o convite, estando em Vitória, visite-nos, será uma alegria poder recebê-los lá em nossa igreja. Quero que você abra comigo nessa manhã a Palavra de Deus na carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 2. Tito, capítulo 2, vou ler dos versos 11 a 15. Diz assim o texto. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas em piedade as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Pai bendito, louvado e exaltado seja o teu nome, pois no dia do Senhor temos o privilégio de nos reunir como igreja, como povo santo remido pelo Senhor, a fim de exaltar a tua majestade. E como o Senhor tem prometido em tua palavra, cremos que o Senhor fala de modo especial a tua igreja, no dia do Senhor, no culto ao Senhor, e é para isso que estamos aqui nesta manhã, para que sejamos edificados, consolados e exortados por tua palavra. Que o teu Espírito leve ao Deus Santo o nosso pensamento cativo, ao pensamento de Cristo, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos capacite a viver em acordo com a tua vontade, para a glória e louvor do teu nome, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de cantar um cântico que eu particularmente gosto bastante, o cântico do Daniel de Souza, que fala que nos lembra a nossa salvação pela graça. E no refrão ali nós cantamos que nós fomos livres da culpa do pecado, que nós somos livres do poder do pecado e que nós seremos livres do pecado de uma vez por todas, na vinda do Senhor Jesus Cristo. E essa é uma boa lembrança que você precisa trazer sempre ao seu coração, porque quando nós falamos a respeito desta verdade proclamada pelos reformadores, somente a graça, nós temos a tendência de pensar na nossa salvação. Nós estávamos perdidos, nós fomos salvos pela graça e agora nós vamos para o céu e parece que acabou aí o trabalho da graça de Deus. Parece que a graça serviu apenas para nos retirar deste mundo, abrindo os nossos olhos para que pudéssemos contemplar a maravilha da lei e assim entender a nossa culpa abraçando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos diz que esse Deus que nos salvou, nos salvou para ser o seu povo de propriedade particular, de propriedade exclusiva. E a Escritura diz, um povo zeloso de boas obras. Um povo que agora, resgatado do pecado, precisa viver de forma que honre ao seu Salvador. E aqui na carta de Paulo a Tito, nós somos lembrados que a graça de Deus que nos salvou é a mesma graça que também nos habilita a viver dessa forma. Não há possibilidade de o homem cumprir o seu chamado, de o crente cumprir o seu chamado, à parte da graça de Deus. Paulo vai lembrar isso a você neste texto. Se você olhar o comecinho do capítulo 2, você verá que Paulo está dizendo a Timóteo, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E você precisa lembrar que Tito, falei Timóteo, mas foi Tito, Tito foi deixado por Paulo em Creta, a fim de instruir aqueles irmãos. Volte aí um pouquinho a página da sua Bíblia para o capítulo 1 e você verá exatamente isso. Quando Paulo se apresenta aqui no prefácio da sua carta, dizendo que ele é o servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Ou seja, quem está escrevendo é este homem, comprometido com a edificação da igreja na verdade, para que a igreja caminhe de acordo com essa verdade. E este homem que escreve esta carta, escreve, no verso 4, a Tito. Ele trata como o verdadeiro filho, segundo a fé comum. Tito era alguém bastante ligado ao apóstolo Paulo. Ele chama Tito de filho na fé. E é este Tito que é enviado, então, agora, é deixado agora em Creta para resolver problemas naquela igreja. Veja no verso de número 5. Por esta causa, te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros conforme te prescrevi. E, então, ele mostra todas as qualificações dos presbíteros, dos líderes da igreja. Por que Paulo deixou, então, Tito em Creta? Falsos mestres começaram a entrar dentro da igreja. Começaram a ensinar a igreja, levando a igreja ao erro. E era preciso, então, que as coisas fossem colocadas no devido lugar. Para isso, Tito é enviado para Creta. Se você lembrar, Timóteo, o outro filho na fé do apóstolo Paulo, vai ser enviado para Éfeso com a mesma função, estabelecer presbíteros e combater o falso ensino. Mas aqui, em Creta, você tem Paulo dizendo a Tito, olha, estabeleça presbíteros na igreja. E ele mostra que os presbíteros, uma das qualificações desses presbíteros, era exatamente o seu apego à doutrina. Veja o verso de número 9. O presbítero precisa ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Quem são esses que estavam contradizendo os presbíteros, ou queriam contradizer os presbíteros? Paulo diz no verso 10. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. E se você acha que a negociação, a mercantilização da fé começou nos nossos dias, dê uma olhada para esse texto. Já no tempo de Paulo, a exortação é, existem homens que estão pervertendo o ensino, pervertendo a igreja, visando lucro. Por torpe ganância, estes homens precisam ser calados. E Tito, então, é enviado a fim de fazer isso, em primeira mão, e também estabelecer homens capacitados a fazer isso. E o papel da doutrina, que é importante, é por isso que no verso 1º do capítulo 2, ele diz a Tito, fala o que convém à sã doutrina. A partir do verso 2 até o verso de número 10, você não vai ter uma exposição, por exemplo, dos cinco pontos do calvinismo. Você não vai ter uma exposição a respeito da trindade. Você não vai ter uma exposição a respeito das duas naturezas do Redentor. Todos esses assuntos importantes e que estão revelados na Escritura e que são a sã doutrina. Mas veja o que Paulo está falando que deve ser falado segundo a sã doutrina. Quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis. Veja o verso 3. Quanto às mulheres idosas que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. Verso 4. Para que elas instruam as jovens recém-casadas a amarem o marido. 5. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, sujeitas ao marido. Verso 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Pastor, então, Paulo está dizendo que a doutrina não importa? Não. O que Paulo está dizendo é que a doutrina, estas que eu citei aqui agora, a doutrina belíssima da trindade, a doutrina das duas naturezas do Redentor, a doutrina da justificação pela graça mediante a fé, tudo isso, entendido pelo crente, vai levar o crente a atitudes piedosas. O viver da igreja é segundo as suas convicções. Eu tenho falado isso aqui desde sexta-feira, para os que estavam aqui. Todas as suas ações serão de acordo com as convicções que estão em seu coração. Daí, então, a Escritura dizia para você guardar no coração a palavra para não pecar contra o Senhor. E é interessante, então, Paulo falar de forma tão prática aqui, dizendo como deve ser o caminhar destes grupos de pessoas. E aí, no verso de número 11, ele diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que Paulo está dizendo, ou colocando aqui no verso 11, é que este viver, esse padrão de vida santo e piedoso que ele descreveu aqui nos versículos anteriores, não é um padrão inalcançável. E sabe por que que não é um padrão inalcançável? Porque você já foi salvo por Deus, então você já foi livre da culpa do pecado. Paulo diz isso em Romanos. O pecado não tem domínio sobre você. Você não está mais debaixo da maldição da lei. Você está debaixo da graça. Mas nós sabemos que ainda que salvos pelo Senhor, nós começamos agora a nossa peregrinação neste mundo como santos. Se você estudar a nossa doutrina dos pactos, você vai ver que no pacto das obras, nós já estávamos ligados a Adão e quando Adão caiu em transgressão, nós caímos com ele. É por isso que todo homem nasce escravo do pecado, porque um dia Adão se rebelou contra o Senhor lá no pacto das obras. Mas ao invés de matar Adão eternamente, Deus estabelece um outro pacto. Está lá na nossa confissão de fé o pacto da graça. E esse pacto da graça que se inicia lá no Antigo Testamento, ele é feito com Jesus Cristo. Então, perceba que os homens estão sempre representados por alguém no pacto. O homem sem Cristo está representado no pacto das obras por Adão e ele será condenado por conta do pacto das obras. Ele não consegue cumprir a lei. No pacto da graça, você está ligado a Cristo pela fé. Você nasce parecido com Adão. Quando você é salvo, o seu objetivo agora, o objetivo de Deus para você é que você se torne semelhante a Cristo. E essa é a caminhada que nós chamamos de santificação, em que você será cada dia menos parecido com Adão e cada dia mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que você precisa da sã doutrina de Jesus Cristo. E é por isso que Paulo está dizendo fala o que convém a sã doutrina, mas você só entende a sã doutrina por meio da graça. Deus te salvou pela graça e Deus te educa pela graça. Veja que é isso que Paulo vai falar no verso do 11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e entenda bem o que Paulo está tratando aqui como todos os homens. Ele não está falando de cada homem da terra, mas ele está falando destas classes que ele descreveu anteriormente, os homens idosos, as mulheres, os jovens, todo tipo de gente, todo tipo de homem que foi resgatado por Cristo. A graça se manifestou salvadora a todos eles e ela nos educa. E a palavra que aparece aqui para educação é a palavra que nós conhecemos bastante, é de onde vem a nossa palavra pedagogia. E literalmente significa estar junto com a criança a fim de instruí-la, a fim de criá-la, a fim de mostrar, de apontar o caminho. E Paulo diz à igreja depois de estabelecer todo o padrão de conduta e de vida que eles são capazes de fazer isso porque a graça de Deus os estava educando. Quando nós lembramos então de um dos lemas da reforma que é somente a graça, nós precisamos dar graças a Deus por esta graça que nos educa. E olhando para o texto você vai ver que esta graça te educa para que você viva de acordo com a vontade do Senhor. Veja o verso 12. Educando-nos para que renegadas à impiedade e às paixões mundanas vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça te educa para que você viva uma vida agradável diante do Senhor. E esta vida agradável diante do Senhor consiste em deixar algumas coisas e efetuar outras coisas. Consiste em você abandonar práticas consiste em colocar no lugar novas práticas. Porque não basta você deixar de pecar. Você precisa colocar uma virtude no lugar. Lembra do padrão de Efésios quando Paulo diz que nós precisamos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem e então ele diz aquele que furtava não furte mais antes trabalhe. não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Saia da vossa boca que for boa para edificação. Se você é alguém que só fala a palavra torpe e faz um voto de silêncio e nunca mais fala nada o resto da vida você não cumpriu o que a escritura está dizendo. Não adianta ficar sem falar. Você precisa falar aquilo que é edificante. Não adianta você parar de roubar aqui na região deve ter alguma cadeia e deve ter um monte de ladrão preso ali. Eles não estão roubando. Eles não deixaram de ser ladrões. O ladrão deixa de ser ladrão quando ele para de roubar e ele faz o oposto de roubar. Ele trabalha com as próprias mãos diz Paulo aos Efésios a fim de dar. Ele não retira mais o que é do outro ele oferece o que é dele ele dá. E é isso que você vai ter aqui este padrão. Paulo então diz assim olha ela nos educa para que renegadas a impiedade e paixões mundanas renegar é deixar de lado. Então o que que você precisa deixar aqui? A ideia renegar traz a ideia de desconsiderar os seus próprios interesses ou recusar algo que alguém te oferece deixar de lado. Isso é renegar. O que que você precisa renegar Paulo diz a impiedade a palavra pio significa santo então impiedade tem a ver com irreverência diante de Deus com aquilo que é oposto a santidade é o caminhar daqueles que não tem a Deus é o ímpio não é assim que nós chamamos o que não crê em Deus? Ele é ímpio ele está contra os padrões de Deus você renega a graça a graça de Deus é responsável por educar a sua vida para que você tenha plena condição de renegar essa atitude antiga e ele fala mais renegar também as paixões a palavra que aparece aí para paixão ela é traduzida em outros textos como desejo ou como cobiça ou ainda como concupiscência concupiscência é esse desejo desenfreado aquele desejo que toma conta do seu coração é como se fosse um caminhão ladeira abaixo carregado que não tem freio ninguém segura é concupiscência então Paulo está dizendo olha aqueles desejos do seu coração que escravizavam a você e que levavam você a agir como você agia estes desejos podem ser renegados porque a graça de Deus está te educando não é porque você tem uma boa índole não é porque você é melhor do que o seu vizinho não crente não é porque você tem padrões melhores por conta própria é porque Deus está sendo gracioso e Deus está educando a sua vida e ele faz isso por meio da sã doutrina você pode renegar a impiedade e as paixões mundanas mas como eu disse não basta você renegar você precisa passar a fazer outras coisas você precisa efetuar outras coisas então veja o texto ela nos educa para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas vivamos no presente século ou seja essa vida que nós estamos aqui vivendo agora esta caminhada esta peregrinação até novos céus e nova terra ela precisa ser experimentada por você 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 vai viver agora de uma forma distinta daquela anterior você não é mais escravo das paixões do seu coração você não é mais escravo da impiedade e você era Paulo fala isso quando ele escreve aos efésios todos nós éramos por natureza filhos da ira todos nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne e Paulo está dizendo basta a graça de Deus que te salvou agora está purificando a sua vida educando você dando a você novos padrões para que você viva neste presente século de forma veja as três palavras que ele usa aí sensata justa e piedosa a palavra sensata que aparece aqui ela traz a ideia de um coração salvo ou um coração seguro literalmente é isso a graça de Deus te educa para você para que você tenha o coração seguro essa palavra aparece em outros textos traduzida como domínio próprio é isso que é viver de forma sensata e o domínio próprio não é algo que você produz é o fruto do Espírito de Deus na sua vida a partir do momento que você você busca Cristo e cresce no conhecimento de Cristo o fruto que vem disso um dos frutos é o domínio próprio é isso que Paulo tem por sensato você vive nesse mundo não como alguém que é escravo do pecado você vive como alguém que domina a si mesmo e ele diz de forma justa a palavra que para justiça era uma palavra que qualificava um homem que cumpria suas obrigações para com os deuses é assim que essa palavra aparece na literatura grega antiga é a mesma palavra um homem justo é aquele que tem obrigações ele sabe que ele tem as suas obrigações diante daquele panteão de deuses e ele as cumpre e é claro que Paulo usa essa palavra em relação ao Deus Santo no antigo testamento essa palavra vai aparecer por exemplo em relação a Jó que era um homem justo e íntegro e que se desviava do mal e a beleza aqui é que a justiça não é sua você só é capacitado a andar de forma justa porque a justiça de outro foi imputada a você quando você creu pela graça mediante a fé a justiça de Cristo foi colocada sobre você e é por isso que Deus pode olhar pra você e ver alguém justo você não é justo em si mesmo nunca será porque pra que você fosse justo em si mesmo você teria que cumprir a lei de Deus de forma pessoal perfeita e perpétua é o nosso ensino confessional esse significa que é você que cumpre de forma pessoal perfeitamente não tem o pelo menos certo a gente gosta do pelo menos Deus não está nem aí pro seu pelo menos Deus exige o cumprimento perfeito da lei alguém que cumpra 99,9% da lei e quebra 0,01% é culpado de toda a lei é simples assim você nunca vai ser justo perfeito e perpétuo isso significa que se você vivesse 100 anos e cumprisse a lei todos os dias da sua vida mas nos últimos segundos da sua vida antes de morrer você quebrasse meio mandamento se fosse possível você era culpado de todos você nunca será justo por si só Cristo cumpriu perfeitamente a lei Cristo cumpriu de forma pessoal perfeita perpétua na cruz os seus pecados foram cravados nele a justiça dele foi colocada sobre você você se conhece você sabe quantos pecados você cometeu hoje mas Deus olha pra você neste exato momento como se você não tivesse cometido pecado algum porque ele olha pra você por meio de Jesus Cristo é por isso que ele pode olhar pra homens tão pecadores como os nossos irmãos do antigo testamento pense em Abrão e nas suas mentiras em como ele expôs a sua esposa a quase ser violada por outro homem e chamar este homem de amigo de Deus é por isso que ele pode olhar pra um homem como Davi que adulterou que matou o marido da mulher que tomou essa mulher pra si tentando esconder o pecado e dizer este é um homem segundo o coração de Deus não é por causa de Davi é por causa de Abrão é por causa do Deus em que eles criam é porque eles criam na promessa do Messias que viria e que iria justificá-los porque é isso que Jesus faz com o seu povo pela graça que agora educa pra que você viva de forma santa de forma justa ele te justificou e te chama a andar de forma justa na presença dele e ele usa outra palavra que é a palavra piedosamente que tem a ver com o temor a Deus ou seja você não é mais um ímpio você é alguém pio ou piedoso santo a graça de Deus que te salvou está transformando a sua vida é isso que Paulo está dizendo é por isso que você não tem pelo que se desesperar porque por vezes na nossa caminhada cristã nós olhamos pra vida e falamos rapaz eu não sou crente não por que que eu estou pecando por que que eu por que que eu estou vivendo assim por que que eu não por que que eu caí de novo por que que eu tropecei de novo não se espante porque você já foi livre da culpa do pecado você é livre do poder do pecado você não é mais escravo do pecado mas você peca e quando você peca você precisa se aproximar do seu redentor confessando a sua falta porque quando você confessa o seu pecado ele é fiel e justo é perdoar os pecados e purificar de toda injustiça a graça de Deus está capacitando você a viver de forma santa diante do senhor é por isso que as paixões do seu coração podem ser renegadas é por isso que você pode obedecer a ordem de Paulo você pode fazer o que você quiser mas você não vai ser dominado por nada o problema não é aquilo que nós fazemos o problema é quando nós temos tanto desejo pelas coisas que elas passam a dominar o nosso coração e viram os nossos ídolos os nossos deuses funcionais nós funcionamos de acordo com aquilo que domina o coração e Paulo está dizendo renegue isso Jesus fala isso de forma diferente quando diz quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo você no poder do Espírito Santo educado pela graça de Deus pode renegar estas paixões e buscar uma vida piedosa na presença do Senhor viva piedosamente temendo a Deus veja o que Paulo fala mais ele vai falar que esta graça educa você primeiro para você viver de uma forma agradável a Deus e agora para que você viva na expectativa da vinda do Senhor o verso de número 13 aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Cristo Jesus a mesma graça que te salvou te educa certo para que você viva no presente século de forma sensata justa e piedosa enquanto você aguarda a vinda de Cristo a manifestação do seu Senhor o dia em que você vai ser livre de uma vez por todas do poder do pecado não tem mais pecado na vinda de Cristo não há mais pecado exatamente o que nós cantamos esta manhã e essa precisa ser a sua esperança a esperança do seu coração agora Paulo havia afirmado que o tempo de você viver agradando a Deus é o tempo presente certo para que vivamos no presente século no presente tempo de forma sensata e agora ele aponta para uma esperança futura ontem o pastor Emílio falava a respeito de Azaf e Azaf é um excelente exemplo disso porque quando você perde o foco dessa esperança futura você começa a viver no presente século de qualquer forma não vale a pena a vida não vale a pena ser crente porque os ímpios prosperam e eu não mas quando você coloca os olhos no porvir quando você mantém o foco na vinda do Senhor Jesus Cristo o seu coração então agora tem esperança e você é estimulado a caminhar em santidade porque você sabe que a sua vida não se resume ao aqui e agora quando Paulo trata disso escrevendo aos coríntios ele trata no contexto daqueles que questionavam a ressurreição então ele vai dizer que se não existe ressurreição Jesus não ressuscitou se Jesus não ressuscitou é vã a vossa fé permaneceis nos vossos pecados e se isso tudo é verdade se Jesus não ressuscitou se você permanece no seu pecado a vida não vale a pena por isso que ele termina esse trecho dizendo que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este mundo somos os mais infelizes de todos os homens mas se você mantém os olhos no porvir aguardando a expectativa da vinda de Jesus educado pela graça você vai entender as tribulações pelas quais você passa aqui agora sabe de qual forma leve e momentânea tribulação é assim que Paulo diz a nossa leve e momentânea tribulação Paulo você diz isso você não conhece a minha vida já tem 50 anos que eu estou sofrendo já tem 40 anos para o sofredor 5 dias já é muito sofrimento esses dias eu aconselhava uma pessoa e dizia a respeito disso e falava para ela o seguinte um minuto é muito ou é pouco tempo e ela disse é pouco né passou é pouco falei você teve seus filhos para parto normal ou cesariana ela falou eu tive cesárea mas eu tive comecei a ter contrações e quanto tempo durava a contração falou assim um minuto era muito ou era pouco depois depende muito do seu referencial diga para uma grávida que está lá na sua contração de um minuto que vai passar é rapidinho diga você vai ver o que você vai ouvir de volta e nós só gememos aqui porque nós olhamos uma semana dez dias um ano trinta anos na perspectiva de eu tenho quarenta e seis anos quarenta e sete eu estou sofrendo há vinte é quase metade da minha vida mas imagine que você vivesse cem anos sofrendo todos os dias da sua vida mas você morre com Cristo e aquele que morre em Cristo tem a vida eterna você sabe quanto que é a eternidade menos esses cem anos que você tem aí é menos do que um minuto que a gente fala aqui não dá nem para comparar um minuto é muita coisa perto desses cem anos a luz da eternidade e a forma como nós encaramos o sofrimento aqui depende exatamente disso é por isso que Paulo quer os olhos da igreja lá na vinda do Senhor na expectativa da vinda de Cristo ele está dizendo vocês são educados para aguardarem e o aguardar aqui não é simplesmente quando você vai a uma fila lá entra na file não é aquele aguardar com expectativa o seu coração está cheio de expectativa e você precisa instruir o seu coração para que ele tenha tal expectativa da mesma forma que você instrui o seu coração para aguardar as férias e terminou as férias desse ano você voltou a trabalhar tem um mês que você voltou a trabalhar você já está assim está chegando as próximas férias não é assim? aí começa a ver aonde que vai ser a próxima viagem o que você vai fazer isso tudo é instruir o coração é por isso que o seu coração quando lê o nome do lugar para você onde você pretende ir rejubila dizendo está chegando e quando você pensa na vinda de Cristo é assim que o seu coração fica porque se não é você não está aproveitando a educação da graça na sua vida porque essa doutrina que é o instrumento que a graça usa para te educar não está sendo guardada no seu coração mas ela te educa você precisa buscar isso e ele está dizendo para que você aguarde a manifestação da glória ele já havia usado essa palavra manifestar aí no versículo 11 veja a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens educando-nos e agora ele está dizendo que a graça se manifestou salvadora educando-nos para que aguardemos ainda outra manifestação gloriosa a manifestação do nosso redentor a vinda do nosso salvador da qual ansiamos quando estamos no dia do senhor e temos um pouquinho uma mostra dessa benção que será a igreja reunida diante do senhor é isso que aguardamos todas as manhãs de domingo todos os domingos todos os dias que nos reunimos com a igreja do senhor você precisa esperar e ansiar pela vinda de Cristo eu me lembro quando eu era ainda novo convertido é lá em Guarapari eu sou de Guarapari o pessoal andava todo todo mundo junto né o pessoal das igrejas e a gente vinha do centro da cidade um grupo que morava no outro lado da ponte e vinha conversando o tempo todo quando chegava em determinado lugar um trevinho onde se dividiam as ruas cada um ia para um lado parava de novo ali ficava uma meia hora conversando e aí um dia eu vinha e tinha uns adolescentes lá na frente conversando animados e aí eu cheguei eu já tinha meus 20 e poucos anos os meninos tinham 15 16 e a conversa era sobre casamento ah porque quando eu casar aí vai ser bom e tatatata e eu ouvi uns 5 minutos da conversa e falei assim vocês já pensaram se Jesus voltar agora aí um deles falou assim tá doido não fala isso não e foi essa reação que eu tive na hora eu comecei a rir de fato mas se a gente pensar um pouquinho a gente deveria chorar por isso porque como é que o meu plano nessa vida, nesse mundo caído e quebrado, de casar e constituir uma família, consegue ofuscar o glorioso dia do Senhor? Corações que não anseiam pela vinda do Senhor ficarão encantados por esse mundo. Nós precisamos treinar o nosso coração e nós contamos com a graça de Deus que faz isso. Ela educa o nosso coração. Por último, a graça te educa para que você viva zelando pelas boas obras. Veja o verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso, de boas obras. Paulo termina o seu argumento mostrando que esse Jesus, a quem os crentes devem esperar com expectativa, é o mesmo que se deu na cruz operando uma gloriosa obra a fim de que eles sejam libertos do pecado. Paulo mostra que a sua vida pode ser diferente por causa da obra de Cristo. Eu estava aqui cantando e estava olhando para o pessoal cantando e a camisa do irmão me chamou a atenção. É exatamente o que tem aqui. Eu sou salvo pela graça, mas não foi de graça. É isso que Paulo está falando aqui. Nós somos salvos pela graça. A graça para nós. Para Cristo custou um alto preço. E é este alto preço que Paulo está fazendo menção aqui quando ele diz, olha, esse Jesus que você aguarda se deu por nós. Ofereceu-se por nós. Paulo está falando do sacrifício voluntário de Cristo em favor da sua igreja. Do sacrifício perfeito do Cordeiro, que agora é aspirado pelo Pai com um aroma suave. E ele pode declarar perdoados aqueles por quem Cristo se deu. Esta obra que está sendo descrita aqui, e por conta disso, ele nos purificou para ele mesmo. Para que você esteja junto do povo, zeloso, das boas obras. Purificar aqui significa tornar limpo. E remir significa libertar pelo pagamento de um resgate. Paulo fala do sangue derramado na cruz. Nós celebraremos isso daqui a pouco. Quando nós olhamos para o pão e para o vinho. Quando nós lembramos que o corpo de Cristo foi rasgado e o seu sangue foi vertido. Para que a minha culpa fosse cancelada. Para que o meu pecado fosse coberto. Para que a justiça de Deus fosse feita e ele pudesse ser justo ao condenar o meu pecado no seu filho. E justificador daqueles que creem em Jesus Cristo. Você pode viver de forma piedosa neste mundo porque você é educado pela graça. Esta graça que abriu os seus olhos para que você contemplasse esse sacrifício. E entendesse o que Cristo fez por você. E deixasse de lado todo o orgulho achando que você merece ser salvo. Porque você é uma boa pessoa. Porque você procura andar corretamente. Não é por isso. Porque ainda que você faça isso. Busque viver corretamente. Você não vai conseguir fazer isso de forma pessoal, perfeita e perpétua. Se você depender só de você. Você estará condenado. Você precisa da graça que te educa para que você contemple a Cristo e para que você aprenda dele. E tenha no seu coração plena convicção a respeito daquilo que ele fez por você. É assim que você caminha neste mundo. É assim que você pode viver de forma agradável a Deus. É assim que você será capacitado a zelar pelas boas obras. Paulo está corrigindo então o desvio aqui dos falsos mestres. Ele já tinha dito lá no versículo 16 do capítulo 1. Que os falsos mestres diziam conhecer a Deus. Mas negavam isso pelas suas obras. Não adianta dizer eu conheço a Deus. E as minhas obras falarem exatamente o contrário. É por isso que Paulo está dizendo conheça a Deus e viva de forma coerente com isso. Porque quando você diz conhecer a Deus e não vive zelando por boas obras. Você está naquele grupo chamado por Jesus de atores. Lembra o grupo que foi chamado por Jesus de atores? Não é assim que está na sua Bíblia, né? Na sua Bíblia está hipócrita. Mas a palavra hipócrita significa ator. É alguém que encena. Ele não é nada daquilo. É por isso que Jesus chama aqueles homens de hipócritas. Então quem diz eu amo a Deus. Mas odeio seu irmão. Como é que João chama? Mentiroso. Como é que você diz amar a Deus que você não vê. Se o irmão que você está vendo você não ama. Mentiroso. Paulo está dizendo seja coerente. E a graça está te educando para isso. Para que você zele pelas boas obras. E ele não deixou as boas obras aqui para que os crentes entendessem o que era. Não, ele descreveu essas boas obras. Do verso 1 até o verso 10. E ele vai continuar descrevendo essas boas obras ainda aí no capítulo 3. Veja no verso 8. Paulo diz que você foi eleito antes da fundação do mundo para ser conforme Jesus Cristo. E ele diz que também fomos eleitos antes da fundação do mundo para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Que boas obras são essas, pastor? Olhe para a lei do Senhor. A lei do Senhor nos mostra o padrão de santidade no qual devemos andar. É por isso que por mais que estejamos libertos da maldição da lei, nós não estamos libertos da lei. A lei precisa ser cumprida por nós. Quando Paulo escreve aos gálatas, ele vai dizer isso. Quando ele escreve aos romanos, ele vai dizer isso. A lei é o nosso referencial porque ela revela o caráter santo de Deus a ponto de Paulo dizer que a lei é boa e o mandamento é santo, justo e bom. Se você não conhece a lei de Deus, você não consegue zelar por boas obras. Se você não conhece a doutrina, você não consegue zelar por boas obras. Você pode jurar de pé junto que você é crente. Mas se você não conhece a escritura, duvide dessa afirmação. Eu tive uma ovelha muitos, muitos anos atrás. Não era? Lá em São Paulo. Que ela batia no peito dizendo, eu sou muito piedosa, sabe, pastor? E eu tinha receio de dizer, não sei não, irmã. Mas ela batia no peito. E eu costumo dizer lá na Praia do Canto agora o seguinte. O teste da piedade, sabe qual é? Quando alguém fica, ah, sou muito crente, sou muito piedoso. Se disse, irmão, abra aí em Sofonias 1, 3 para mim. Veja o tempo que a pessoa vai levar para abrir Sofonias. Se ela demorar muito e não achar, você pode desconfiar da piedade dela. Porque não tem piedade sem conhecimento da escritura. E eu sei que Sofonias de vez em quando se esconde. Da minha Bíblia também, eu sei. Ele gosta de esconder. Mas tem crente que fica observando, não sabia nem que tinha esse nome na Bíblia. Eu duvido muito de gente que se diz piedosa e que não conhece a escritura. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, quem crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Se você não conhece a escritura, o Jesus que você crê é fruto da sua imaginação. Ele tem até o nome do Deus verdadeiro, mas ele é um falso Deus criado por você. E como todo falso Deus leva você a incorrer em idolatria e a condenação. Você precisa da sã doutrina. A graça te educa pela sã doutrina. Paulo conclui então dizendo a Tito, olha, exorta, repreenda os irmãos para que eles andem desta forma. Olha, verso 15. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Como é que Tito faria isso? Sã doutrina. Quando a escritura é aberta dominicalmente no púlpito dessa igreja e é pregada fielmente. E a sã doutrina é exposta. Quem fala não é o pastor Fábio, não é o pastor Anderson, não são os presbíteros da igreja. Quem fala é o grande profeta, o Senhor Jesus Cristo, que se utiliza de seus instrumentos a fim de edificar a sua igreja. A nossa crença é essa. A pregação da palavra de Deus quando fiel é a palavra de Deus. É Deus falando ao seu coração. É a graça de Deus usando a pregação para edificar a sua vida. Para renovar o seu entendimento, para te dar novas disposições, a fim de que você viva no presente século de forma sensata, justa e piedosa, enquanto aguarda a vinda e a manifestação do seu Salvador. Vamos orar. Vou ver a sua cabeça. Nós exaltamos o teu nome, Senhor, e agradecemos porque a palavra do Senhor, viva e eficaz, penetra os nossos corações, sonda as nossas motivações, corrige as nossas intenções. Que seja assim nesta manhã, que o teu Espírito aplique em nós a tua palavra e que vivamos, ó Deus, de modo digno do Evangelho, no poder do teu Espírito, educados pela graça do Senhor, a fim de que o Senhor receba glória, honra e louvor da tua igreja. Ó Deus Santo, cuida do teu povo e ajude-nos a honrar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.